Olá, este é o Reconquisto no Minuto. É com esta imagem que marcamos a edição de Natal do Reconquisto, uma edição com votos de um santo Natal, também com saúde e paz. Esta semana no Reconquisto contamos várias histórias. Desde logo a da Lisga, que vai ter um Natal pintado a preto e cinza vários meses depois dos trágicos incêndios do último verão. Fomos até esta aldeia da Freguesia de Sarzedo saber em que situação está também a população e os apoios que ainda vêm a caminho. Neste jornal é também notícia Vila Velha de Roda, onde os crimes ambientais estão a ser levados e vão a ser levados a tribunal. Vamos a conhecer este caso. E falamos também de desporto, tudo porque os clubes correm o risco de sobrevivência. O que eu disse é o presidente da Associação de Futebol de Cachal Branco está apreensiva em relação à situação que se vive atualmente também no distrito de Cachal Branco devido ao novo coronavírus. Estes são apenas alguns dos destaques. Pode ler no Reconquista esta semana e também todos os dias em Reconquista.pt. Um Feliz Natal para todos.